Juntos, há nove anos, o engenheiro civil e empresário Rodrigo Souza de Almeida Abreu e a corretora de imóveis Michele Cristina de Andrade Silva escolheram o sábado, dia 29 de outubro, para oficializar a reunião. Para tal, os noivos confraternizaram com seus familiares e amigos no espaço de eventos Casa Tua. A decoração da festa ficou a cargo da Criari Design e o banquete para 600 convidados foi assinado pelo buffet clube do chefe. A organização do evento foi do cerimonial Acontece. Como destino de sua lua de mel, o casal escolheu a fascinante África do Sul e a República de Maurício, conhecida como Ilhas Maurício. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto